Com esse livro aqui, Fast Practic Digestion, Heartburn, é digestão de trato rápido. Esse livro é para azia, né? Heartburn é azia em inglês. Ele é desse cara aqui, é o Norman Robillard, ele é um microbiologista, ele tem PHD. Ele é autor desse livro e ele diz apresentar uma solução clinicamente comprovada para o tratamento da azia e refluxo sem uso de nenhum medicamento, apenas com dieta. A solução clinicamente comprovada significa que os pacientes seguem as orientações dele e têm resultados clínicos aí, são diagnosticados aí, curados depois de utilizar o procedimento que ele falou. O que diz a teoria dele? A teoria dele diz que o refluxo é resultado do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. Segundo o norma, essas bactérias fermentam o alimento que nós consumimos e produzem gases. Aí esses gases fazem tanta pressão no nosso estômago que provocam refluxo. Ele gosta de citar o exemplo, né? Como colocar mentos em uma garrafa pet de refrigerante. Quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando, né? O negócio gera uma pressão ali, sai de muitos dados. Realmente, esse livro, ele está entre os mais vendidos no site da Amazon dos Estados Unidos. Existem muitos comentários positivos de pessoas que seguiram e tiveram resultados comprovados. E adivinha só, né? Pesquisando mais a fundo, além da dieta, uma das causas do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado é o quê? É a baixa produção de ácido no estômago. Por quê? Porque o ácido do estômago, ele serve como uma barreira contra bactérias. Quando a sua produção está baixa, as bactérias sobrevivem à passagem do estômago. Quando a produção de ácido está normal, a bactéria cai no estômago. O ácido, ele é tão poderoso que ele destrói as bactérias. Dificilmente, uma bactéria sobrevive à ação do suco gástrico. Mas, quando a produção de ácido é insuficiente, a bactéria consegue passar e chegar inteira até o seu intestino. Então, para mim, parece que tudo começava a se encaixar. Então, a baixa produção de ácido, provoca a desbiose, esse crescimento excessivo de bactérias, e eu volto a gastrite de influxo. Direito com um feliz coros panel para as incontrições, I support. Então, eu vou deixar um solter mais baixo.